Fala, Expert! Beleza? É o Leo Kinnitas, eu estou na ExpertTix. E hoje vamos falar, ó, Samsung Developer Conference. Teve aí essa semana, trouxe aí algumas informações, vamos falar sobre ela? Vamos, vamos, vamos! Vem comigo, vem comigo! Então, Expert, seja bem-vindo mais uma vez. Não se esqueça, ó, o dedinho vai ali embaixo baixe, pá, no dedão, no like, depois se inscreve no canal e aciona o sininho aí das notificações, beleza? Bom, vamos falar da conferência aí da Samsung, o que foi anunciado aí na Samsung Developer Conference de 2021. Lembrando que essa bendita dessa pandemia não deixou ter ano passado, ano passado foi cancelado, e aí esse ano eles resolveram fazer. E, assim, teve algumas novidades, assim, talvez eu esperasse mais, mas teve algumas coisas interessantes que compensam falar. Vamos começar falando? Pela Bixby. Sabe o que é Bixby? Bixby é assistente de voz da Samsung. Falaram sobre ela e a ideia que me deu do que eles falaram sobre a Bixby é que, primeiro, eles vão ter um aplicativo separado dela e me parece muito ser tipo um aplicativo Alexa, onde você vai poder programar coisas ali relacionadas a comandos de voz e isso vai estar diretamente conectado aos smartphones. Então, você vai poder criar ali várias coisas para interagir com a sua Bixby e fazer isso refletir nos smartphones. Então, de repente, acionar cenas, acionar automações, acionar modos ali diferentes dentro dos smartphones. Então, ao que tudo indica, eles estão investindo nisso daí. Pergunta para mim se eu concordo? Não sei se eu concordo, porque eu acho que a Bixby meio que o Samsung já deu, né? Vamos trabalhar aí junto com o Amazon, com o Google Assistente para bombar os assistentes que já estão aí liderando o mercado. Mas, enfim, a empresa tem os objetivos dela, o que a gente pode concordar ou não, mas o fato é que eles estão investindo ainda na Bixby e vai ter esse aplicativo, né? Se não me engano é Bixby Home Studio e aí você vai poder fazer ali interações incluindo o Smart Fingers para executar automações, executar cenários, enfim. Vem comigo. Vamos falar de METER agora? Você sabe o que é METER? METER é o novo protocolo de casa de inteligente que está chegando. Era para ter chegado agora em 2021, mas deram uma empurrada aí para frente. Então, tudo indica que o negócio vai engrenar mesmo em 2022, tá? E aí, qual que é a promessa do METER? Aliás, é interoperabilidade entre os dispositivos. E o que raios que é isso? Bom, supostamente, finalmente, isso seria a gente não estar preso a nenhum ecossistema. Então, qualquer dispositivo tem a possibilidade de conversar com o dispositivo independente do seu ecossistema. Então, de repente, você poderia conseguir que o interruptor da TUIA converse com uma lâmpada da Sonoff sem problema aí de um estar em um aplicativo, outro estar em outro. Isso é interoperabilidade, né? E aí, o que que acontece? A Samsung falou muito sobre METER aí na conferência, que ela está postando aí todas as fichas. Falou, inclusive, de novo, a gente já sabia, mas falou, confirmou que o HUB V3, o HUB V2 e o HUB da EOTEC, eles vão fazer parte aí do METER, né? Então, eles já estão preparados e vão receber o update para o METER em 2022, quando isso acontecer. Agora, minha surpresa é que o único produto da Samsung que vai receber esse upgrade para compatibilidade com o METER, a partir de 2022, é o HUB do Smartphones, tá? Outros produtos, se você acabou de comprar uma TV ou outra coisa, uma geladeira conectada, qualquer coisa, a princípio, pelo que foi dito na conferência, só os produtos que saírem a partir do ano que vem, a partir de 2022, é que vão ser compatíveis com o METER, né? E aí, de novo, você vai ter TV, geladeira, forno, tudo compatível. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer algumas coisas e uma pulguinha para ficar aí atrás da orelha. Porque, de novo, o que que eu falei? Supostamente, o grande ganho aí do METER é a interoperabilidade, né? Você sempre, graças a Deus, finalmente perder as barreiras aí para conversar entre dispositivos, né? E aí, o que que a Samsung falou? A Samsung falou isso, né? Que vai ter em todos os dispositivos e que eles vão poder se comunicar entre si. Então, vamos pegar um exemplo da cozinha, por exemplo. Você tem ali a geladeira já sua inteligente, você tem o fogão inteligente. Então, de repente, você vai ali no fogão inteligente e vai selecionar que você quer fazer uma receita de bolo, tá? Na hora que você botar que quer fazer uma receita de bolo, o teu forno já vai conversar com a tua geladeira e vai dizer assim, e ó, tua receita de bolo precisa de tanto de manteiga e tá sem manteiga na geladeira. Então, vai ser possível isso e eles vão conversar diretamente um com o outro, tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo de automação que a Samsung tá planejando aí para as nossas cozinhas, por exemplo, é você, sei lá, você faz aí um cardápio do dia e você diz que quer fazer tal coisa no café da manhã, tal coisa no almoço, tal coisa no jantar, de repente, para a semana inteira. De maneira inteligente também, a inteligência artificial vai poder olhar para todas essas tuas receitas e dizer se você tem a quantidade de tudo ali para a semana. Então, sei lá, você tem manteiga em cinco receitas, ele vai somar todas essas manteiga de todas essas cinco receitas. De novo, vai olhar para os produtos da tua geladeira e vai dizer ali se tá condizente, né? Se você vai conseguir preparar tudo, vai te dizer, de repente vai fazer já para você uma lista do que está faltando. Então, esse é só um exemplo do tipo de automação que a Samsung tá pensando aí. Ela, inclusive, adquiriu algumas empresas aí na área para ter mais inteligência sobre isso, né? Eu vou deixar aí na descrição links de vídeos, tá? Da conferência, se você quiser assistir diretamente em inglês. Beleza? Mas aí, voltando para o Matter, uma coisa que me chamou muita atenção é que ela fala assim Ah, sua TV vai ser um Hub Matter, sua geladeira vai ser um Hub Matter. E aí eu fico assim, bom, Hub Matter, o que que acontece? O Matter, ele precisa de um... ele tem diferentes tipos de dispositivos. Igual a gente tem no Zigbee, que a gente tem o Zigbee que é o roteador, o Zigbee que é o Endpoint, o Zigbee que é o... tem o Zigbee controlador, o Zigbee Endpoint e tem o Zigbee aquele que consegue receber e passar o sinal para frente até o controlador, beleza? Então, você tem mais ou menos aí três tipos de dispositivos. O Matter, provavelmente, vai ter também tipos diferentes de dispositivos. Pelo que eu entendi, um deles é um controlador Matter, né? Então, você vai ter um ali que, de repente... Talvez como hoje, né? Dispositivos aí que são a bateria, até para consumir pouca energia, eles não vão ser controladores Matter. Então, eles vão depender de se comunicar com outro dispositivo para poder desempenhar a sua função. Beleza? E aí, só que tem um detalhe, tá? E aí, gente, as coisas ainda estão acontecendo muito, então, tomara que eu tenha entendido direito. Mas, o que eu entendi é que os dispositivos que são controladores Matter, eles não vão ser controlados por outros dispositivos Matter de outra plataforma. Tá? E isso eu estou falando do que eu entendi do que a Samsung falou. Então, por exemplo, vamos lá. Uma TV, sendo compatível com o Matter, mas sendo controladora Matter, isso, por exemplo, poderia dizer que ela não vai aparecer para o HomePod da Apple, por exemplo. Tá? Isso foi uma das coisas que falaram, eu não tenho certeza se vai continuar assim, mas me deu essa ideia. Beleza? Outra coisa importante para nós de casa inteligente é que o SmartFings, como eu disse, o Hub, ele vai ser um controlador Matter, né? Ele vai ser compatível. Aliás, outra informação legal também, não sei se vocês sabem, é que no nosso Hub SmartFings, no V3 aí, no da Eotec, existe um... Ele já é preparado para o Threads também, que é outra tecnologia aí que está chegando, a Apple está investindo muito, e vai ser já toda... Já é toda compatível, preparada para o Matter, né? E o que que acontece? Dentro do SmartFings, do Hub, V3 e do Eotec, já tem o Matter, né? Já é preparado para isso. E a Samsung divulgou agora oficialmente que ela está fazendo parte ali da comissão decisória ali do que envolve o Thread. Então, ela está mergulhando aí de cabeça no Thread, mas não ficou claro se o que a gente já tem ali dentro do nosso Hub SmartFings vai funcionar. Bom, voltando para o Matter, você vai ter ele compatível com o Matter, então isso quer dizer que você vai conseguir integrar dispositivos de teus ZigBee e Wave ali dentro da tua malha de automação em projetos Matter. Só que o Matter chega até o Hub, né? E o Hub se comunica ou por ZigBee ou por ZeeWave ali com os teus dispositivos. E aí, como ele é um controlador Matter, Outras redes, né, tipo HomePod, tipo da Google, não vão conseguir chegar até esses dispositivos através do Hub da Samsung, a não ser que a Samsung abra explicitamente, faça uma compatibilidade com esses serviços, tá? Então, isso me deixou com uma pulga tardoreira danada, porque a gente está o tempo inteiro falando que o Matter pode ser o grande ganho aí de interoperabilidade e, no fim das contas, talvez já estejam começando aí a criar barreiras para continuar tentando manter a gente dentro de um único ecossistema, tá? A própria Samsung frisou isso, que o Matter é abertura de portas e tal, mas presta atenção nisso. Então, de novo, dispositivos Matter controladores, em princípio, você vai ficar ali preso dentro do teu ecossistema. Então, tudo que tiver do Hub para frente, você não vai conseguir ter essa interoperabilidade tão boa quanto a gente imagina. E TV, geladeira, fogão, que ela está anunciando que vão ser controladores Matter, ela está anunciando como Hubs, provavelmente, pelo que eu entendi, você também não vai conseguir controlar eles de maneira tão simples como a gente está pensando aí nessa interoperabilidade. Beleza? Vem comigo! Bom, experts, outra coisa muito legal que a Samsung falou é que ela está abrindo aí as plataformas SmartThingsFind e SmartThingsEnergy para outros desenvolvedores, para outros fabricantes utilizarem. Então, SmartThingsFind é o que a gente já tem com a nossa Galaxy SmartTag aí, de você poder fazer localização de objetos e de dispositivos através do SmartThingsFind. E o SmartThingsEnergy é uma plataforma de controle de energia. A gente sabe aí que energia é um assunto, assim, importantíssimo aí da nossa e das próximas gerações, né? Então, ela vai te permitir aí controle energético, tanto de energia elétrica, gás, enfim. Tudo que é envolvido, consumo, energia, vai estar ali na plataforma para você poder controlar, inclusive, fazer automações, muito provavelmente baseado nisso. Então, ela tem essas duas plataformas, SmartThingsFinds, SmartThingsEnergy, que vão estar ali integradas dentro do SmartThings. E os fabricantes vão poder desenvolver. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um aparelho que não seja EOTech, não seja Samsung, vai poder, de repente, ter ali, sei lá, vai poder ter tags que não sejam só da Samsung. Então, você vai poder ter tags de outros fabricantes que se integrem ao SmartThingsFind. A Amazon já está fazendo isso, tá? Então, você já está começando a ter tags aí de outros fabricantes, né? A Apple é que é mais fechada, por enquanto, da Apple. Eu só conheço a AirTag da própria Apple. Mas esse é o normal da Apple, né? Agora, no caso da Amazon e no caso da Samsung, elas já estão abrindo, a Amazon já abriu e agora a Samsung também não sei o que está abrindo aí para poder fazer novos fabricantes utilizarem o SmartThingsFinds para achar as coisas, beleza? Incluindo, a SmartThings falou, incluindo a questão de você poder usar botões para acionar coisas, né? Porque ali na SmartTag a gente tem botão para acionar, inclusive, automações. Então, isso tudo vai estar liberado para fabricantes terceiros começarem a produzir dispositivos com essa funcionalidade. Tanto de controle aí, gestão de energia, quanto de localizar dispositivos, beleza? Vem comigo. Então, Experts, para terminar, até porque tem obra aqui na minha cabeça, vizinha braba, né? Começa a obra, fica o tec-tec-tec na cabeça. Para terminar, vamos falar um pouco sobre uma coisa que se chama Rules API. Então, API é quando a gente diz aí em linguagem de tecnologia, é quando você desenvolve ali um tipo de comunicação, um tipo de preparo para que o teu aplicativo, o teu dispositivo possa se comunicar com outros dispositivos. Então, o facilitador ali da comunicação, né? Você vai conseguir fazer conversarem. E aí, Rules é de regras, tá? Então, Rules API aí é uma plataforma para você construir regras. O que a Samsung diz? A Samsung diz que ali no Rules API você vai poder construir automações mais complexas do que você conseguiria no aplicativo SmartFings, tá? Então, talvez, eu digo talvez, fiquem de olho, você que usa o WebCore, se isso não vai ser aí um substituto do WebCore, tá? Qual que é o objetivo do Rules API? O objetivo é que você, de novo, consiga fazer automações complexas, incluindo automações locais, tá? Então, você vai poder fazer muita coisa local. E aí, uma coisa interessante é que, assim, você vai poder trabalhar com algum tipo de linguagem de programação. Provavelmente, você vai usar JSON ali dentro, que é um tipo de linguagem de programação que tem disponível aí, muito usado na internet. Agora, eles estão desenvolvendo uma interface para usuários também conseguirem atingir níveis de automações complexas que não são possíveis no aplicativo SmartFings, mas de maneira amigável, sem ter que entender de linguagem de programação. Então, isso eu acho que é sensacional, porque vai adicionar muito poder. Sabe o que isso aconteceu? Eu vou trazer aqui um monte de dica para usar e, principalmente, o usuário sem ter que saber linguagem de programação. Então, vai estar aí disponível para todo mundo. Outra coisa que a Samsung frisou muito é o foco dela em fazer com que as coisas rodem localmente. Então, pode esperar que, inclusive, para essas automações mais complexas, essa Rules API vai estar disponível e você vai poder fazer... Aliás, a Samsung, essas coisas locais que ela falou que estão chegando, ela está, inclusive, para a plataforma SmartFing, sem esse Rules API, muita coisa local está chegando. Então, ela já disse que agora, eu não comecei até o comecinho de 2022, já vão chegar aí novos tipos de automações locais, do tipo, por exemplo, se ficar uma porta mais de um minuto aberta para fazer alguma coisa. Ou, sei lá... Enfim, automações... Temperatura, por exemplo. Uma temperatura passou de tantos graus para você fazer alguma coisa. Então, são automações que hoje ainda não estão rodando local. Não é possível fazer automações desses rodando localmente, mas que a Samsung já prometeu que agora, no máximo até o início de 2022, já vão chegar para a gente poder fazer localmente. Beleza, gente? Bom, foi isso que eu vi de mais importante. Eu até achei que podia ter tido mais novidades, mas eu acho que a gente também já tinha tido bastante notícia ao longo do ano. Então, na verdade, não tinha tanta coisa assim para anunciar. Mas a questão do mergulho da Samsung de cabeça no meter é algo muito importante que vai mudar muito aí a forma como a gente interage com as nossas casas inteligentes. Beleza? Além disso, ela também falou muito sobre os eletrodomésticos dela no geral, como é que eles vão estar conectados, como é que você vai poder interagir com telas, inclusive telas para o mundo corporativo. Você tem várias telas espalhadas pela empresa, você vai poder aplicar configurações de uma vez só para todas essas telas. Ela falou também muito sobre a plataforma Galaxy dos smartphones e dos tablets, o quanto que isso vai ser integrado também para outros fabricantes poder usar funcionalidades, inclusive de automação. Então, de repente, você vai ter ali os aplicativos complementares que a gente tem hoje, que é, sei lá, quando você recebe uma ligação, disparar uma automação, de repente outros fabricantes também vão poder fazer isso baseados ali em aplicativos, né? Então, sei lá, WhatsApp fazer alguma coisa acontecer em termos de automação. Beleza? Bom, gente, então era isso. Não se esquece, comenta aí o que você achou, se você gostou, se não gostou, quais são as suas expectativas. Olha o botãozinho do lado, vai lá nele, ó! Mete o dedão no like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e aqui no canal não se esquece nunca, se está problemático, coloca no automático. E aí